Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissalde! E hoje com o quadro Chacrinha Lançamento! E hoje, vim apresentar essa caixa Duto Triangular. Tô aqui na frente aqui, mas acho que dá pra vocês verem. É um Shiver Bass 3.8 de 1900W RMS de 15, vai com 2. Tem o LED Clip nela, mas também vai ter 100 LED Clip. Aqui você pode estar usando uma MD5000 da Tarampus ou uma SD5000 da Sound Digital pra tocar nos de 15. ST400 de 150W RMS e 2D250X de 100W RMS. Você pode estar usando uma TS400 ou uma SD400 pra estar tocando ela. E amanhã vou estar testando essa caixa do Shiver Bass 3K3. Não se esqueça, amanhã vamos lá, bora! E amanhã! E amanhã vamos lá!